Bom, estou aqui dentro do carro porque lá fora está ventando muito, estou de volta a trabalhar, estou trabalhando de casa, não sei se vocês acompanham o meu Instagram, mas eu venho trabalhando de casa já faz um ano que eu trabalho de casa. Eu trabalho para um time profissional de lacrosse, o dono do time que eu trabalho é o mesmo dono do Brooklyn Nets, do Los Angeles FC, dentre outros times que tem nos Estados Unidos. A gente está se preparando para a temporada 2021-2022, eu acredito que essa temporada venha a acontecer no Canadá e vai ser um cenário bubble que eles estão chamando aqui, que é o mesmo cenário que a NBA fez na temporada passada delas, que foi do 19-2020, se eu não estou enganado. E vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu faço, como é o meu trabalho, hoje eu estou chegando aqui no centro de treinamento do San Diego Seals. E é isso, partiu para as cabeças, vem comigo para vocês verem como que é o meu trabalho dentro desse time que é irado, vamos lá. E aí E aí E aí Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, terminei o meu trabalho por hoje aqui com o San Diego Cios, vocês que me conhecem, que me acompanham, sabe, eu trabalhei quase 8, 10 anos em televisão e aí eu saí da televisão e pô, esse aqui na realidade acho que um dos melhores empregos que eu tive, pô, eu tenho oportunidade de viajar, conhecer outros lugares e pô, trabalhar com esporte é uma coisa muito legal, é uma coisa diferente, eu sempre trabalhei fazendo propaganda pra TV e fazendo coisas relacionadas com série de televisão, eu acho que trabalhar pro esporte tá sendo uma coisa legal, obviamente trabalhar pra uma empresa, porque é uma empresa na verdade, que é dona de vários times, eu trabalho pro time, obviamente, mas é legal você poder ter esse contato com outros times também, de outros esportes e pô, eu tô curtindo muito de verdade, tá sendo uma experiência bem diferente pra mim, eu sei que muita gente que me segue é pra acompanhar, pra poder ver alguma coisa relacionada com produção de vídeo ou de repente, como que é a vida nos Estados Unidos, essa é a minha vida nos Estados Unidos, eu trabalho com produção de filme, produção de vídeo, produção hoje em dia pra vídeo documentário de esportes e já venho trabalhando dentro da área de produção de vídeo de filme por pelo menos 15 anos, e é isso, pô, irado, bom, bora pra casa agora. Bom, já tô de volta em casa, já comecei a editar o vídeo na realidade, porque é uma coisa meio urgente que a gente precisa colocar, que é uma parceria feita com a base militar aqui de San Diego, então, vários esportes aqui em San Diego, tem, como posso dizer, várias campanhas, várias parcerias com os militares aqui de San Diego, porque San Diego é uma cidade muito militarizada, tem muita base militar, então, pô, tem muita família que mora dentro das bases, então, a gente tá sempre fazendo campanha, sempre fazendo parceria com as bases militares aqui de San Diego. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do vídeo que eu editei, teve até algumas modificações, eu comento alguma coisa, só pra vocês terem uma ideia, realmente, de como é o meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Bom, aqui tá o meu computador, se você vê o uniforme do time do San Diego Seals, é igualzinho de um time de hockey, eu diria que o esporte é muito parecido com o hockey, certo? Misturado com o hockey de grama, assim, é um esporte muito atípico, chama-se lacrosse, não sei se tem no Brasil ainda, se tem, se não tem, não sei, eu vou mostrar um pouquinho do início do vídeo pra vocês. Na verdade, esse jogador, que é o que tá aqui, na verdade, que é o do San Diego Seals, o West, ele é um dos melhores jogadores do mundo, do esporte, e ele é patrocinado pela... Ah, tá perdendo foco... Ele é patrocinado pela New Balance, então eu tive que desfocar a camiseta dele aqui, ele não pôde usar também a camisa do time, porque tem várias restrições em relação a coisas militares aqui, mas que seja. Tá aqui minha timeline, vou mostrar um pouquinho pra vocês do vídeo. Tem o Logos aí, os Logos aí no começo, aí o West explicando alguma coisa do esporte, esse é o vídeo falando do esporte, na verdade. Aí tem ele aqui fazendo um gol. Na real, até eu que filmei esse gol dele aí. E aí depois ele vem, ele vai falar de novo do esporte, a gente mostra aqui o centro de treinamento, ele comenta, depois mostra o estádio da gente ali atrás também, certo? E aí a minha timeline, tipo uma timeline muito bem organizada, na real. Se você ver aqui. Esse aqui é o áudio, os vídeos. E é isso, rapaziada. Esse é o meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu tô trabalhando de casa ainda, e não tenho certeza quando que vai abrir o escritório do time ainda, né? Bom, rapaziada, esse é o meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu já venho trabalhando nos últimos 15 anos como produtor de vídeo, de filme. Nos últimos 10 anos, simplesmente só trabalhando com isso. Eu trabalhei muito tempo na televisão, saí da TV, agora tô com esporte. O San Diego Seals é um time que joga a Liga Nacional aqui nos Estados Unidos. Então, a Liga Nacional, ela consiste de 18 times. Metade dos times estão localizados dentro dos Estados Unidos, grande parte deles no norte dos Estados Unidos, e a outra metade tá no Canadá. Os jogos são feitos, um jogo aqui, um jogo no Canadá, pra cada time. Então, são, eu acredito que por volta de 18 a 20 jogos, tirando os playoffs. Então, os times, eles jogam na nossa casa, e a gente joga na casa deles. Então, a Liga é Estados Unidos e Canadá. Mas, pô, é uma coisa bem diferente, porque eu tenho a oportunidade de viajar com o time, eu tenho a oportunidade de conhecer coisa nova, conhecer esse esporte que, pô, me apaixonei. Se você tiver a oportunidade, dá uma pesquisada, porque é um esporte muito legal, é um esporte bem de contato. Se você curte umas pancadarias, sai porrada direto no jogo, é bem legal. E tem muito gol também, sai 20 gols, é uma coisa bem legal. Se você curtiu esse vídeo, comenta. Se você curtiu o canal, se inscreva e deixa o joinha. E, ó, clica no sininho, pra você poder receber notificações do canal. E é isso, rapaziada. Se você curtiu muito mesmo, me fala aqui embaixo, porque é possível que eu tenha que ficar confinado junto com todos os outros times lá no Canadá. enquanto estiver rolando o torneio desse ano, porque não vai rolar o torneio dentro de todos os estádios. Eles vão fechar um lugar onde todos os times vão estar. Então, é muito provável que eu ou o outro cinematógrafo do time vai estar lá. Vamos ver, esperar pra ver como que vai ser. E é isso, rapaziada. Lembre sempre de curtir, não só o destino, mas também a jornada que é muito importante. See you guys next time.